E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou encontrar com uma garota que, mano, faz muito tempo que eu não vejo, que no caso é uma pessoa em que estudou junto comigo na época do meu colégio e essa pessoa, galera, mudou muito, sabe? Ela foi mudando muito, assim, ao longo da vida. Eu lembro que quando ela era bem criancinha, assim, bem desse tamanho, assim mesmo, ela não era muito gata, ela não era muito bonita. Inclusive o pessoal até meio que bulinava ela na época do colégio. E ela, mano, era tipo eu, tá ligado? Porque eu tinha os dentes pra frente, assim, né? Ela não tinha os dentes pra frente, mas eu tinha, tô contando o meu lado, né? E, mano, era muito zoado, né? Hoje eu sou só um pouco zoado. Hoje eu não sou tanto igual era naquela época. E ela, mano, foi ficando bonita, tá ligado? Ela foi crescendo, ela foi ficando, né? Foi ficando diferente. Ela tem a minha idade, essa mina aí. No caso, é a Thaís o nome dela. Já vou adiantando o nome dela aqui pra vocês. E eu encontrei ela depois de muito tempo. Depois de muito tempo, a gente se encontrou, a gente conversou. E eu acabei encontrando ela esses dias atrás na internet, no Instagram. E aí eu lembrei dela, falei, mano, essa daqui é a Thaís, lá na época do colégio, não é não? Falei, caramba, será que é mesmo? E aí, rapaziada, eu fui, conversei com ela pra pegar e tirar, sabe? Falei, ó, é você mesmo? Ela falou, é eu mesmo, não é você mesmo? Falei, é eu mesmo. E aí, mano, a gente começou a conversar, começou a bater um papo ali. E nesse momento aqui, agora, eu perguntei pra ela o que ela tava fazendo. E ela disse pra mim que tava se arrumando pra pegar e ir numa baladinha, num barzinho que tá tendo ali perto do lago. Um barzinho que, se eu não me engano, eu passei essa semana acelerando de carro. E eu peguei e pensei o seguinte, falei, ó, né, já que faz tempo que eu não vejo ela, já que, né, eu nem imaginava que um dia teria a oportunidade de falar com ela de novo, eu peguei e ofereci uma carona, né, um ótimo cavaleiro igual eu, tem que oferecer uma carona, né, rapaziada? E eu fiquei até meio assim, né, mas, será que ela vai aceitar essa carona, né? Porque vai saber se ela não acha, assim, que, ah, que eu tô viajando, tô com segundas intenções e tal, mas ela aceitou. E nesse momento aqui, agora, eu tô indo encontrar com ela. Mano, eu não sei como que vai ser esse encontro, né? Eu vou pegar, vou dar uma carona pra ela, eu não sei se eu vou pro mesmo lugar que ela, eu acredito que não, mas, de qualquer forma, vai ser muito legal. Chegando lá, eu vou gravar, né, pra revelar que a gente tá gravando, porque eu vou colocar uma câmera ali no carro, pra gente ir filmando o nosso bate-papo. E, seja o que Deus quiser, né, mano? Vamos ver como que vai ser aí, encontrar com ela depois de tanto tempo. Lembro que no colégio, ela tava ficando bem bonita, sabe? Agora, a gente precisa tirar essa conclusão, né? Porque Instagram, hoje em dia, engana, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Mas, a minha câmera não engana, tá ligado? A minha câmera mostra tudo aqui, ó, em detalhes. Então, vamos sair daqui de casa agora, vamos encontrar com ela, vou dar essa carona pra ela. Eu pensei até em de moto, mas ela disse que é um barzinho, aonde, tipo, ela vai de vestido e tal, o pessoal vai com as roupas, assim, de festa. Então, eu vou de carro mesmo, pra encontrar com ela. Vamos entrando aqui já no caranga. Vamos ligando aqui o negócio, né? Arriba, arriba. Vamos ligar aqui, ó. Antes da gente sair, meu Deus, o carro já ligou, velho. Esse carro é meio estranho. Vamos ligar aqui, ó. Né? Vai pegar aí. E dando aquela esquentada no motor. Vamos abrir esse teto aqui, pro negócio ficar mais bonito, né? Ficar mais cabelos ao vento. Ó, somzinho tocando. Daquele jeito. Bom, vamos lá. Deixa o like no vídeo aí, que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal, tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto aí com a ajuda de vocês. Bom, bora lá, rapaziada. Vamos encontrar com ela? Vamos ver como que vai ser esse encontro aí, com essa garota da nossa época do colégio. Bora lá. Vamos fechar aqui. E vamos que vamos. Rapaziada, tô chegando aqui pra encontrar com ela. Né? E ó, tô vendo ali, ó. Ó aí, tá toda arrumadinha pra sair. E ó, tá toda arrumadinha pra sair daqui. Dá pra me parar aqui? Enfim, ela ali. Opa! Ixi! Oi! Tá calça pra fora aí? É! Não, abri, agora. Oi, tudo bom? Tudo bom, não? Tudo bom. Beleza? Quanto tempo! Quanto tempo mesmo, hein? Nossa, muito tempo, muitos anos. Por ano de semana, Thaís? Você mudou muito, isso tá muito diferente. Sério? Melhorou muito. Eu acho que você tá bem, hein? Muito obrigada. Eu ainda tava, tipo, pensando aqui e falei, será que é as fotos dela que você aprende? Ou ela mudou, ela não foi mudando? Não, não, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Isso também melhorou muito, viu? Você viu que agora eu tô gravando meus vídeos, já cheguei te gravando. Pois é, eu tava olhando esse jeito e falei, gente... Você tá incomodando aqui com a câmera ou não? Não. Não? Então tá. Mas, ei, você mudou pra cá também? Mudei, eu tô morando aqui em Londrina, tô trabalhando agora bastante como modelo, tá... Tô rindo. Modelo? Aham. Como que não rindo, né? Olha isso. Nossa, que legal te ver, faz muito tempo, né? Você mudou muito. Faz uns anos mesmo, hein? Vai não? Muitos anos, muitos anos. A gente era muito pequenininho, cara. Eu lembro de você na escola, você era uma peste, me atentava na escola, você era terrível. Você acha mesmo que eu era muito bagunceiro? Muito, muito bagunceiro. Você era muito terrível, cara. Pô louco, mas eu acho que eu era tão quietinha na escola. Não, não, não era, não era. Você tá me caluniando. E você também, ó, fala pra você, hein, você fez muito bullying comigo, viu? Por quê? Viu como que mudou as coisas? Você fez muito bullying comigo na escola. Eu já bullinei você, ó. Sim, bullinou muito. Ah, mas chumbo trocado não dói, né? Eu tinha uns dentão, você também zoou já. É, faz parte, né? É importante que a gente melhorou, né? A gente melhorou. É, então, a vida deu uma solução pra gente ainda, né? Então, vou dar um rolê ali. Eu tinha até falado no começo, falei, nossa, ela, tipo, não era tão bonita? E eu também não, não, porque hoje é esteja bonito, né? Hoje eu tô menos feio. Melhorou sim, não, para de graça, melhorou muito. Bom, menos mal, né? Melhorou muito. E aonde que é que você tá indo ali? Ah, eu tô pensando em dar um rolê aí na cidade, Bolívia Cartagena, não sei. Tô vendo algum lugar legal pra ir, tá um sol tão lindo, olha só. Sua amiga tá lá? Tá, tô me esperando lá. E você, o que vai fazer hoje? Não sei, meu. Vamos pra lá. Ah, será? Ah, vamos? Bora? Não, é um convite bom, hein? É, lá tá legal. É um convite bom? É, tá legal, povo bonito, vamos pra lá. É, quem sabe aí, né? Não sei, viu? Será? Ah, pode ser difícil. Será? Pode ser difícil. Pode de graça. O que vocês acham, hein, galera? Vamos, gente, né? Vamos. Não sei não, hein? Eu vou, eu vou. Assim, eu vou levar você ali, né? Chegando lá, eu vejo como é que tá, né? Não sei. Meu movimento, né? É que assim, eu tinha combinado de jantar com a minha mãe. Ah, sério? E aí eu tenho medo de, sei lá, né? Vai que você me rapita por ali, sabe? Eu atraso pro jantar. Meu Deus. Isso não é bom? É bom, não é? Seria ótimo, né? É bom, vamos, vamos. A mãe espera. Será? Tá tentando me convencer aqui, eu não sei não, hein? Será que ela vai acabar conseguindo. Mas, ó, talvez eu possa ir depois, né? Não sei, se você estiver por lá ainda. Eu vou tá lá. Só você chegar, eu vou tá por lá. E tem bastante gente lá, será? Tem, tá lotado. Muita gente bonita, tá bem legal. Hum, bonita. Então vai assustar o pão, vamos lá, Thaís? Não vai não, para. Não, para de graça. Quando será que tá aquilo ali, hein? Tá super movimentado. Eu vou dar uma mensagem pra mim aqui, ó. Tá uma galera bem bonita lá, tá bem legal. E se tiver fraco ali? Não vai, tá? Se tiver fraco, a gente vai pro outro rolê. Essa propaganda que você tá fazendo aí. Não, vamos dar uma volta. Se tiver fraco, a gente vai pro outro lugar. Mas vai tá legal sim, certeza. Bom, é logo ali na frente, Lígia. É pertinho de casa, Sabiana? Sim, é pertinho. E você tá morando perto de casa? Sim, pertinho. Quase vizinho, ó. Como que a gente não sabia? É, quase vizinho assim. Meu menino, meu menino. Cara, e você sumiu. Você sumiu. Você não olhava o meu Instagram mais. Desapareceu. Do nada surgiu o Dacinza. Dacinza, você é você mesmo. É, porque eu lembro que eu tinha você no Irkut, né? Tinha. Aí eu deletei o Irkut. Ai meu Deus. Facebook também. Faz nada, eu tinha ela no Irkut. É, gente. Faz muito tempo isso, ó. Uma cota. Meu Deus do céu. Como mudou as coisas, viu? Mudou muito. Eu sei que... E você melhorou muito, viu? Eu tô falando muito bem. Você era bem tímido antes, né, mãe? Você achava? Achava. Você era muito tímido. Você quase não conversava. É, um pouco talvez, hein? Eu achava. Você era tentado, mas tímido. Quase não conversava. Vocês estão vendo, rapaziada? Quando a pessoa conhece você, na época de colégio, o negócio é diferente. É diferente, é diferente. Mas ela já sabe até como que eu era, velho. Sim, muita coisa boa, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, viu? Ah, é bom, é bom. Se é bom ou se é ruim isso? É bom, é muito bom. Porque assim, né? Na época de colégio era meio bagunceiro, assim. Eu era muito expulso da sala de aula. Era muito peste, gente. Ele era muito confortável. Os professores, eu não sei se eles gostavam muito de mim, meus professores, sabe? Com certeza não, viu? Se a gente ver os professores hoje, nos tempos de hoje, com certeza eles vão te ignorar se te ver na rua. Porque você era muito atentado, gente. Ele era muito atentado. Sem condições. Mas acho que seu professor é esse mesmo, né? Tu pega uns alunos bagunceiros, atentado. Sim, é, com certeza. E aí o bicho pede. Eu era a quietinha da escola, assim, da turma. A santinha que ficava assim, ó, bem acanhada no fundo da fila. E ele lá, tentando. E jogava a bolinha, e enche o saco. Gente, pelo amor de Deus. Esse menino, ele fazia... Nossa! Você vai falar que você não ficou com saudade. Eu fiquei, minha amiga. Tá vendo? Fiquei, você era demais. Tá vendo? Você era demais. Já, não é? Sim, é logo ali na frente. Poxa, mas, nossa, esse bate-papo foi... Foi longo, né? Tão curto. Tão curto. Olha o povo andando, caminhando aí. Então... Tudo fitness, e você não, né? Não, só tô comendo, bebendo, dormindo. A gente tem que resolver isso, né? A gente tem que resolver isso. Você tá? Eu tô fitness, eu passo minhas direto. Eu tô vendo, eu tô daí, ó. Tá tudo em ordem aqui. Tá doido, hein? É, eu melhorei, né? É aqui, Therese? É aqui? É, aqui, ó. O fluxo, hein? Eu tô tendo uma festa ali, ó. Olha só. Ó, galera. Ó, vou dar uma volta ali, vou parar do outro lado. Tá. Vou passar ali na frente ali. Eu quero ver também, né? Tá bonito o povo ali dentro, viu? Tá muito aguentado, tá? Agora que vai ficar bonito, né? Você vai chegar aí, né? Para, assim eu fico sem graça. Bonito vai ficar agora. Assim eu fico sem graça, poxa. Quanto tempo a gente não se vê e você fica me elogiando desse jeito? Mas não é? Rapaziada, olha isso, mano. Virou um monumento ela, cara. Gente, eu era muito diferente, viu? Eu era bem diferente na época da escola. Mudei muito. Mudou, mudou mesmo? Muito, muito mesmo. Mudou pra melhor, né? Como que o Mike me reconheceu, se vocês querem saber. Mudou pra melhor. Acho que pelo nome, pelo nome, sim, sabe? Pelo nome, né? Graças a Deus. Nome e o rosto, né? O rosto, tipo... Não muda muito, né? É, tipo... Não muda muito, assim, né? É que a gente conhece, a gente sabe quem é as pessoas, né? Mesmo que passeando, a gente sabe. Eu falei, meu, é a Thaís, velho. Cadê ela no Orkut? Cadê o Orkut? Não, não. Aí ele foi, cara, sabe o meu Facebook? Vocês não estão entendendo. Eu não tenho mais Facebook. Aí lá vai ele no Instagram. Aí eu falei, oi, seu Mala. Ficou famoso e rico, agora esquece dos copos, né? Te encontrei, bebê. Te encontrei, bebê. Ai, gente. Ô, já é aqui, né? É. Ih, cara, bem. Vamos ver como é que tá isso aqui. Eu quero só ver como é que tá. Ah, que eu cheguei. Pra ver se ela falou bem, assim. Claro, gente. Quero ver. É o povo bonito. Começou agora aqui? Sim, agora. Aqui começa assim... Já tem mais gente mesmo, pelo jeito, né? Aniversário rolando ali. Não tá tão lotado assim, mas, né? Aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, o negócio tá pitando. Olha. Bastante gente. Agora tô filmando aqui, né? Pelo menos ganhou uma bebidinha, né? De graça agora, né? É, fazer outro público já. Na base da propaganda ali, né? Ó, vou parar ali na frente. Eu vou parar ali na frente ali. Não é melhor, né? Sim, é melhor. Parar aqui na frente. Tem uma vaga aqui, ó. Eu acho que bem aqui, assim, ó. Já dá pra parar ali. Tá ótimo. Aqui dá? Dá. Acho que sim. Bom, o negócio é o seguinte, então. Deixa eu me despedir aqui. Ah, sério? Então eu vou parar de gravar aqui, ó. Obrigado. Você não vai mesmo, né? Por aparecer e ressuscitar. Não, vamos ver. Não vai se falando, tá? Tá, beleza. Beleza? Beleza, então. Ó, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou pra casa agora, então. Vou deixar ela aqui. Thaís, foi muito bom te ver. Obrigada. Eu adorei te ver novamente também. E já eu falo com vocês aí um pouquinho. Agora eu vou me despedir aqui da Thaís. Beleza, galera? Amigos, valeu a pena encontrar com ela, hein? Mano, a mina tá diferente, hein, rapaziada? Você é louco. Eu queria ter a oportunidade de mostrar um antes e depois aqui, né? Mas, mano, gostei de encontrar com ela, né? Super gente boa. Vocês viram, tipo, conversou bastante com a gente, então ficou com vergonha, né? De a gente chegar gravando isso. É um ponto positivo, hein? Um ponto positivo aí. Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Vou pra minha casa, né? Vou pra minha casa. Quem sabe aí, ó... Eu não colo no rolezinho ali que ela chamou, né? Quem sabe, mano? Mas eu não sei não, viu, rapaziada? Eu tenho que pensar nos vídeos aqui pra gravar pra vocês. Então, eu acho que por hoje eu vou passar a vez de sair. Mas, quem sabe aí, eu não marco de sair com ela. Gente, não sai aí, eu gravo ou vou até sem gravar mesmo. O importante, eu acho que às vezes, né? É fazer novas amizades, novos horizontes aí. Então, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like aí, se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra eu estar trazendo mais vídeos aqui. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho